Ligado no início Isso Chamou junto Chuta logo, chuta logo, isso, enrola o pé nela, vai Enrola o pé nela, isso Vai, empurra pra baixo Põe o pé no quadril, empurra, põe o pé no quadril Põe o pé no empurro Compete a calça Yara, certinho Yara, olha aqui Ligado, focado Muita concentração Aí, Gabi, vantagem pra você, tá Vantagem pra você, tá No jogo, tomou a vantagem, tá ótimo A dificuldade na laçada, presta atenção na laçada Pogada forte, tá no jogo, tranquila A laçada na canela, tá A laçada na canela é pior, não é legal, presta atenção Já foi o primeiro Boa, leva, leva, leva Não aceita, Gabi, não aceita Mata a calça Mata a calça, Gabi Se for no pé, põe o pé no quadril Aê, aê Bacana, bacana Mete o pé Mete o pé, Gabi Põe o pé no quadril, Yara Põe o pé no quadril Põe o pé no quadril pra estourar a manga Estoura Chuta pra estourar Chuta pra estourar Chuta pra estourar a manga Vem torcendo o pé Vem torcendo o pé Bora, bora Isso Vai Bota essa pressão, ó Vem esticando o braço Bota o peso Usa o teu pé pra estourar Usa o teu pé pra estourar a manga Estica Acompanha o giro Só acompanha Você acompanha o giro Vai certinho Vai certinho Vai certinho, Gabi Vai Já passou dois minutos Bota essa perna de baixo, Yara Vê se ela fica pulando muito essa perna de baixo não Isso Pode perder a calça Aí, ó Põe o pé no quadril Pisa no quadril, Yara Põe o pé no quadril pra atacar Tem que pisar no quadril Isso Põe o pé no quadril Vai 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 Estoura Usa a perna pra estourar a outra manga Vai com a outra mão, Yara Acredita Se conseguir chegar com a outra mão, encaixa Acredita Pode deixar aí Foi bom Aí foi bom Vem Vem Pode vir Entra com o joelho e vem Não solta a manga agora, não tem nada Não solta a manga agora Se der pra tirar a tua perna e subir, tira Não perde a lapela Não perde a lapela, tá bom Não tem nada Consegui vir pra cá, legal Não tem nada aí, tá nem esticando o pé Não perde a lapela Não perde a lapela, tá? Não perde a lapela Falta sete, Yara Falta sete minutos Capri, já passaram três minutos, tá? Já passaram três minutos Preste tensão Lembra que a guarda não é sua Se der para de baixo quando subir, Yara Bora, Gabi Aciente, Gabi Quando subir já vai desfazer, Yara O jogo por cima tá muito bom Vamos levar, vamos levar Levou, levou, levou Sobe um Já sobe Sobe Boa mão de sair da frente agora, Yara Ganhou os dois Vem abrindo pra cá Solta Desfazendo Vai, se der sobe desfazendo E aí Trabalhar Fica aqui em cima Falta seis, Yara Falta seis minutos Falta seis minutos Falta seis minutos Falta seis minutos Vai, Yara, balança Isso Isso, dá para subir desfazendo, vai tirando a tua perna, tira a outra perna do aço quando for subir. Tira a perna no meio, isso. Não deixe sua perna jogar para a fifth, Thiago. A pegada da calça está errada. Estourar a pegada da calça. Dá o gancho debaixo da tua coxa. Gancho cruzado. Metade da luta, Yara. Está perfeito. Cinco minutos, Gabriel. Cinco minutos, tá? Está perdendo de uma vantagem, Yara. Se der para buscar a vantagem, vamos buscar. Se der para subir, vamos desfazer logo. Já sobe desfazendo. O jogo por cima está muito bom, acredita? Quatro e meio. Pode ir, Yara. Se der para levar, leva e vamos desfazer por cima. Vamos desfazer por cima. Cuidado. Cuidado para não abrir o joelho aqui para bater o leque desse lado, tá? Peça o quadril ao contrário. Faz peso ao contrário. Faz peso ao contrário. Vamos lá, Yara. Agora está na hora. Quatro minutos. Quatro minutos, acredita na chegada. Vai. Não pode deixar abrir o joelho. Não pode deixar abrir o joelho. Tira, recolha essa perna, Yara. Recolha a outra perna. Gira a mão, gira a mão. Gira, girou. Isso. Encaixa, encaixa, encaixa. Vai, vai, vai. Boa, já subiu do lado. Cola, pesado, mata a gola. Manda a gola, mata a gola. De frente, de frente. Isso. Vai passar, vai passar a gola. Chega, chega. Justo, pressão na gola, pressão na gola. Tá na tua, tá na tua, tá na tua. Ligada no início, tem que chamar. Ligada no início, tem que chamar. Ligada, 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 ligada. Vai, vai. Vamos passar de novo, Yara. Não aceita nada. Vem chegando na sua. Afasta a perna, afasta a perna. Perna afastada. Mantém a perna afastada agora. Atenção no braço e afasta a perna. Afasta a perna, afasta a perna. Ae. 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 Tá empatada, Yara. A luta tá empatada. Atenção. Isso. Ó, ó, ó. Tá bom pra vir no pézinho aqui agora? Tá bom pra vir aqui agora, Yara. Tá bom pra vir aqui agora, Yara. No pé. 2,50. Vamos devolver, Yara. Vai, balança ela um pouquinho, Yara. Balança ela um pouquinho, Yara. Isso. Balança ela um pouquinho. Perfeito. Boa. Se der pra fazer a troca, faz. Balança ela um pouquinho, Yara. Isso, essa troca é boa. A troca é boa agora. Fecha o joelho dela. Fecha. Calma. 2,50. Ajusta. 2,50. E aí. Um jogo, um jogo. Boa. Sem pressa, calma. Calma agora. A gente não se espera. Não erra. 2 minutos. Vai levar de novo. 2 minutos. 2 minutos que falta. A luta tá extremamente igual. A luta tá igual. Pegada forte. Dá só uma balançadinha nela, Yara. Realmente igual. Dá só uma balançadinha nela, Yara. Balança ela um pouquinho, Yara. Deixa ela muito confortável, não. Perna forte. Isso. Balança um pouquinho, ó. A luta tá igual. Boa. Isso aí. Fica firme, Gabriel. Fica firme. Ó. 1,30. Tá chegando a hora. Justinho, ó. Tá chegando a hora. Mantém a pegada forte, hein. Pegada forte, hein. Aê. Tá chegando a hora. Vambora. 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 Tá chegando a hora. Isso. Calma. 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 Vai, vai. Tchau final. 1 minuto, Gabriel. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Vai entrar forte. Vai entrar forte. Vai. Leva. Aê. Leva forte. Leva forte. Bora. Isso. 1 minuto. Agora a vontade. 1 minuto. Bora, 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 bora. Tá bom pra você. Tá bom pra você. Aê. Fica por cima. Fica por cima. Fica por cima. Não solta a manga. Não solta a manga. Não solta a manga. Não solta a manga. Ótimo. Fica. Fica. 30 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 5. 4. 3. 2. 3. 5. 4. 3. 1. 4. Tchau, tchau.